Convido para fazer uso da palavra aqui da tribuna o deputado Carlos Jordi. Senhor presidente, demais deputados, bom, parece que depois do caso Daniel Silveira, que houve a sua prisão flagrantemente ilegal, inconstitucional, a Câmara resolveu agir de forma diligente para começar a aprovar projetos que impeçam o avanço do judiciário com as suas usurpações de competências. Hoje, por exemplo, nós temos um pacote aqui para ser votado, acho que é o pacote anti-usurpação de competência. Destaco aqui um dos projetos, que é o projeto de lei 558-2021, que estabelece que o relator do inquérito nos processos de competência originária de tribunal não poderá atuar como relator da instrução. Matéria pendente de parecer... Bom, é um projeto que vem na esteira de tudo o que vem acontecendo de ilegal e inconstitucional por parte dos tribunais superiores, sobretudo do STF. Todos nós percebemos as notícias trazendo essas questões de inquéritos inconstitucionais, inquéritos antidemocráticos, inquéritos das fake news e que foram flagrantemente inconstitucionais, porque feriram o princípio da persecução penal, feriram o princípio do juiz natural. A nossa persecução penal possui a fase inquisitorial em que o juiz não pode instaurar um inquérito de ofício e é isso que vem acontecendo. E esse projeto de lei vem para sanar esses arroubos, esses excessos por parte da Suprema Corte. Um projeto que vem para delinear as funções que são claramente definidas pelo nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição. Ao judiciário, cabe julgar, ao Ministério Público acusar e para fazer as diligências investigativas, a polícia judiciária, que a ela cabe instaurar inquéritos. E esse projeto vem para regulamentar isso e dar um basta a esses excessos que vêm acontecendo por parte do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe, assim, determinados excessos que vêm acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele é vítima, relator, inquisitor, acusador e julgador possam cessar. O processo trata de fazer com que aquele ministro que é o relator na fase inquisitorial não seja o relator na fase da instrução do processo, ou seja, na fase processual. Acertadamente, a Câmara traz esse projeto e eu espero que seja aprovado. Obrigado.